Boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa roda de meditação da Solsic. Boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindos para a nossa linda roda de meditação. Então, paramos aqui um pouquinho ao meio-dia para fazer a Solsic. E a Solsic, como eu costumo dizer, é uma meditação deliciosa, uma meditação muito completa. É uma meditação realmente que qualquer um pode fazer. Eu acho ela muito simples, mas de um poder muito grande. Então, para quem já sabe, vamos passar aí por seis etapas. As quatro primeiras etapas da Solsic nós vamos trabalhar a respiração. E nós vamos contar cada ciclo de respiração. E lembrando que o ciclo é a inspiração e a expiração. As duas últimas etapas são etapas de visualização, de imaginação, onde nós vamos manifestar um desejo. Então, ao todo, seis etapas. Um outro convite que a Solsic também faz é que a gente possa realizar, fazer uma respiração diafragmática. Então, a gente trabalha o abdômen. No momento que eu expiro, o abdômen expande. No momento que eu expiro, o abdômen é o primeiro ao contrair. Então, são convites aí para a Solsic, para você nessa meditação, Solsic, tá bom? Então, meu primeiro convite também é sente-se de uma forma confortável, mantendo a sua coluna ereta, seu queixo alinhado, relaxe os ombros, repouse as mãos sobre as pernas e mantenha o dedo polegar e indicador unidos, porque assim nós vamos fazer as contagens dos ciclos de respiração, tá bom? Então, é isso. Então, vamos começar? Eu vou colocar a nossa música e a gente já dá início aqui. Muito bom. Então, vamos lá. Respire profundo. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. Então, respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, vai se conectando com o seu coração, com a sua essência. Então, relaxe o corpo, vá serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Então, vamos começar a primeira etapa da meditação Solsic. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando as pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar. Vamos respirar na inspiração, encher todo o abdômen, pulmão e expirar lentamente, esvaziando completamente o abdômen e pulmões. Então, vamos começar. Vamos respirar na inspiração. Amém. Vamos para a segunda etapa da meditação Sol Sink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respiração completa, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar e ao expirar, vamos emitir o som de um zumbido de abelha forte o suficiente para fazer vibrar seu rosto, sua cabeça. Então, vamos começar. Amém. 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 para a terceira etapa da meditação Solsic. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar e levar a nossa atenção na minúscula pausa que acontece naturalmente após a inspiração e antes da expiração. Então, leve a sua atenção nessa pequena pausa entre a inspiração e a expiração. Vamos começar. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vamos para a quarta etapa da meditação Solsic. Nessa etapa, também faremos oito ciclos de respirações completos, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar e ao expirar, vamos entoar mentalmente o mantra que significa eu sou, consciência iluminada. Então, vamos começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos para a quinta etapa da meditação Solsic. CIDADE NO BRASIL Nessa etapa, você vai respirar conscientemente, no seu ritmo, no seu tempo. CIDADE NO BRASIL Ainda repousando as mãos sobre as pernas e mantendo o dedo polegar e indicador unidos. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Imagine, visualize e sinta o seu corpo limitado se expandindo. CIDADE NO BRASIL Seu corpo vai se expandindo até se dissolver em luz. CIDADE NO BRASIL Todo o seu corpo se dissolve em luz, num campo de infinitas possibilidades na consciência infinita. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Você é a consciência infinita. CIDADE NO BRASIL E a sexta e última etapa da meditação Solsic, você está mergulhado, mergulhada, nesse campo, da consciência infinita e de infinitas possibilidades. CIDADE NO BRASIL Estabeleça agora um desejo, uma intenção genuína que não faça mal a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta. CIDADE NO BRASIL Estabeleça uma intenção de coração. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Se manifestando agora, no momento presente. CIDADE NO BRASIL 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 Beijo com o coração Até breve